O governo federal confirmou o reajuste de até 10,89% no preço dos medicamentos. O ato foi autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, um órgão que é vinculado à Anvisa. O aumento está a quase um ponto acima da inflação de 2021, que foi de 10,06%. Conforme a lei, a recomposição anual de preços definida pelo governo poderá ser aplicada em cerca de 13 mil medicamentos disponíveis no mercado varejista. Isso significa que o reajuste atinge desde remédios para doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, até os de alto custo fornecidos pelo governo. Esse reajuste pode chegar ao consumidor imediatamente, decisão que leva em conta os estoques nas farmácias e a concorrência no setor. Dados da Aliança para a Saúde Populacional mostram que os medicamentos estão em 80% dos tratamentos e uma em cada 10 pessoas consome mais de 5 remédios. Além disso, os gastos com saúde representam algo em torno de 30% em média do orçamento familiar. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos.